E olha, agora a pergunta do dia pra você, viu? Pra onde é que vai o goleiro Genivaldo? O Paredão rompeu o contrato com o Itabaiana e tá aí negociando com outro clube pra temporada 2018. Confiança já demonstrou interesse em ficar com o goleirão da Série C, mas tem clubes de outros estados também querendo, viu? Fortaleza, CSA, também podem aí contratar o Paredão. Você fica sabendo de tudo por aqui no Atalá Esporte, já sabe, né? Olha, vou encerrando o programa de hoje. Muito obrigada pela companhia de vocês. Obrigada pra Patrícia da Milidora que tá me vestindo também mais essa semana. Beijo, feliz aniversário pro Adel Ribeiro. Um beijo pra todos vocês. Fui!